Sem Resenha Acústico Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Um paixão, faz um tempo eu quero te encontrar Tomando vinho eu tô senta e relaxa aqui no meu sofá Tesão, você sabe me excitar Seu jeito mandra que me deixa maluco, eu já quero te E eu desço remolando pra ti com a mão no popazão Meu vestido vermelho, o carmin te deixou galudão Esse tão, esse tão vermelho em cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho 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 Tchau, tchau